Fala, cria, cria... Bora aqui! I have a nice, mancee... This is coming for me! Falei que tido a minha filma, mas essa é aquela Tão xin-te gasta até cantando, mágoa em mim favela Quer desapegar? Não tô entendendo Mesma brinda de zoe porque tu tem perigo pequeno Tira de falar, isso para de roubar, rica de fentar Eu vi naquela vivação, pra achar o teu pai, você botou carta pro gudu Porque eu chego logo nesse improviso, ainda não abri o que o seu pai Tá escondido no seu bêjo 5 quilos de copa da tua mãe Não vai tirar, me irrita meu parceiro, eu chego, vai improvisar Sabe por que? Eu tô em kit Minha mãe não chegou pro seu pai, porque ele não existe Ainda não é o seu bêjo, não é a resposta, você tá em kit Mas o teu beijo tá indo tão grosso Caralho, meu nome tá fudido Falta da piante, ninguém tem viagem Manda que cê tá na vida A gente tá indo em pit, você senta no dedo Seu pai te abandonou na maternidade Teu tomo emprego Aê meu mano, agora pode até fazer barulho Ele abandonou com a minha mãe Que o avô tem orgulho Aê, na moral meu mano, eu sou que tô Chamante vendeu por 5 galinhas no salgueiro Bagulho, a mãe no bando Galinhas no salgueiro Tu tá ligado, mano, dessa que é verdadeiro Sabe por que? Chegou de que voltando Foi chamar teu pai pro baile E ficou mandando um passinho com ele Aê meu mano, na moral, não toca, fudido Meu pai não voltou por antes Carga de tua mãe aí, mamara Agora que você tá maluca, ele não voltou Porque tua mãe pediu uma carga direto de pergadilha Deixa eu te falar Então minha mãe é parceira, tu aprende a respeitar Sabe por que? Eu sou sequela Eu respeito minha mãe e um dia eu vou dar um troféu pra ela Eu respeito minha mãe e um dia eu vou dar um troféu pra ela